Olá, Muita Bíblia, Provérbios 22, versículo 29, quero falar do segredo da fé a uma vida próspera e abençoada. Segredo da fé para uma vida próspera, vamos aprender na Bíblia, Provérbios, Livro da Sabedoria, Provérbios 22, versículo 29, vamos ler? Só um versículo, diz assim, viste o homem dirigente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Eu quero ler de novo. Viste o homem dirigente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Amém? Não pode se assentar. Sendo o homem que ele é perito no seu trabalho, aquele que é excelente naquilo que faz, este não fica na camada mais baixa, mas ele é colocado nos primeiros lugares, no primeiro ou nos primeiros, porque ele é dirigente, porque ele é excelente, porque ele é o melhor no que faz, porque ele é perito, porque ele tem padrão, porque ele tem qualidade, porque ele tem dívida a tempo, então ele é o melhor. É isso que, provavelmente está dizendo, a sabedoria está dizendo, se é que o melhor, faça com excelência, Deus te é o melhor, peça direção a Deus, peça sabedoria a Deus, faça a sua parte, se especialize, conheça, puxe, alguém sabe mais como você, aprenda com ele, aprenda com ele, aprenda com ele, simples assim. Então, quando a pessoa é dirigente, ela se torna um perito habilidoso, ele se torna excelente, é uma pessoa experiente, e para ter experiência, você leva o tempo, tempo, dedicação, para ter qualidade. Como é que você aprende? Errando, perseverando, prosseguindo, tentando e errando, mas perseverando, você vai aprender, vai dedicar tempo, a você vai estudar um padrão de qualidade, você tem que ter um padrão, um padrão de qualidade, qualidade, padrão, se tem tempo e dedicação. Mas faça falando, amigo, eu estou falando desse versículo. Ser dirigente, ser responsável, ser compromissado, querer aprender, fazer a sua parte. Estou falando da Bíblia. Eu vou aperfeiçoar algo, se eu tiver tempo, para dedicar. Então, eu preciso estudar, eu preciso me especializar. Peraí, eu estou aqui, então eu preciso me esforçar o máximo. Eu preciso ser o melhor, eu estar entre os melhores. Eu preciso já aprender mais, eu preciso dedicar tempo. Peraí, é necessário tudo isso. Porque quem é bom, eu vou dizer quem é o melhor, não fica desempregado, não. Fica desempregado quem? Não se especializa, não é excelente, não se dedica. Quem é perito, ele é requisitado, ele é solicitado. Você já tentou marcar alguma consulta com o melhor especialista da cidade? Se você tentar, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que esperar. Vai conseguir, claro que vai. Olha, nossa agenda está para dezembro, que mês que é, janeiro. Você pode esperar, porque a agenda dele é grande. Muita gente, você consegue. Normalmente, o especialista não te fala, não. Ele não te fala, não. Ele fala, eu posso, mas em tal data. Ele não fala, não vou fazer, não quero fazer, eu não posso fazer. Ele fala, sim. Sim, eu posso, eu vou fazer, eu tenho disponibilidade nesse tempo. Nesse tempo. Ele não tem uma agenda para uma vida inteira completa. Mas a agenda dele é longa, você vai ter que esperar. E você pode ver quem é o melhor e sempre está por cima. Pode vir a crise, pode vir como teve pandemia. Nós tivemos crise aqui em 2018. Pode vir o que vier. Para ele não tem crise. Você já reparou nisso? Quem especialista não tem crise? Não fecha a porta? Não vai na falência? Não acaba? Por quê? Porque ele é excelente naquilo que faz. E aqui fala, essa pessoa que é perito, que é dirigente em sua obra, naquilo que faz, será posto perante reis. Quando fala posto perante reis, é que ele vai servir aos melhores. Ele vai servir, hoje eu sigo ao rei em Jesus. Eu sigo ao rei em Jesus com muito prazer, com muita honra. Eu vou dizer que para mim é uma honra estar aqui, é um privilégio. Então, será posto perante reis, entre os melhores, com o cabeça lá em cima, do lado do dono, do presidente, do senhor, sei lá, da empresa, do lugar onde você está. Mas o índio também consegue isso. Consegue. Porque muitas vezes, o índio, os filhos das trevas, o mais prudente custa a luz. Por quê? Porque ele trabalha, porque ele estuda, porque ele medica, porque ele acorda excedente. Mas tem um porém. O que uma pessoa ainda quer ser o melhor? Fama, dinheiro. E ele confia no quê? No braço, são as habilidades. E o povo do senhor confia? Ele está no dinheiro. Nós confiamos em Deus. Podemos ter habilidade, mas a habilidade sem Deus eu não quero ter. Porque não tem paz. Não tem alegria. Vai ter trabalho, vai ter dinheiro e vai ficar um vazio na alma. Muitas vezes, depresiva. Muitas vezes, perseguido pelo próprio dinheiro. Sendo escravo de dinheiro. Escravo de situações. O índio não consegue se destacar. Está cheirinho aí. Se destacando com fama, com dinheiro, com tudo. Tem, 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 tem. Por que a gente tem Deus? Que tem além do que Ele tem, a gente não se destaca. Porque não faz o que o mundo faz. Imagina se você fizer o que o índio faz com Deus. Porque a palavra diz que quem dá conhecimento e sabedoria é Deus. Pode aperfeiçoar a habilidade, você pode atender. Você pode ser uma pessoa que nasceu inteligente. Mas todo conhecimento, sabedoria e poder é de Deus. Então, eu tenho alma a mais. Você tem alma a mais. Você foi escolhido para ser o melhor do mundo. Quem? O povo de Deus. O nome de Israel que está aqui. Você foi escolhido para ser o melhor do mundo. Joga o melhor do mundo. Só tem um dia, descansa na semana. O melhor do mundo, ele sabe negociar. Ele sabe a palavra de Deus. O melhor do mundo, ele faz o seu melhor. O melhor do mundo, ele trabalha nessa palavra dia e noite. Para ser guiado para ser guiado pelo Espírito. A diferença está entre o justo e o índio. Sabe qual é a diferença entre o justo e o índio quando os dois são feridos? O justo tem moral, tem caráter. Ele anda na justiça. Bonita não. Não espere. Moralidade, caráter. Moralidade, caráter de Deus vai ter paz e alegria para desfrutar tudo a vida que Deus tem para ele. Porque muitos se destacam, tem fama, tem dinheiro, mas desfruta, deita e dorme em paz. Tem alegria no viver, tem prazer em ver tudo o que ele tem. Desfrutar com paz e alegria só com Deus. Então, eu não quero só ser próspero. Eu quero ser próspero com Deus, com a bênção de Deus. Eu quero a prosperidade, mas eu quero com Deus. Se não for com Deus, não é acrescentador, vai ser paridade. Aí o pão vai ser grandeado com dores. Com dores, para quê? Para se amontoar, amontoar, amontoar. Aí ficar com aquele complexo assim. Tem medo de ser pobre, porque qual é o medo rico? Você sabe qual é, né? De ser? Por isso que ele é amarelo. A gente tem tanto de amarelo como pobre de ele. Porque ele tem medo de ser pobre. Ele tem medo de perder. Agora, quem é de Deus não tem esses medos de perder. Porque a fonte humana é divina. É divina. Não tem esse medo. Não é apegado a dinheiro, porque o dinheiro vai não servir. Não é pra ser prêmio, ser escravo. Então, há essa diferença. Quem foi na vida o homem? O homem. Não estou falando, é o Jesus, hein? Mas ninguém sabe da vida. Salomão. Provérbios de... Pois é, ele está em cima, gente. Mas quem sabe? Mas quem é que Salomão fez para seguir? Quem sabe? Quem sabe? Quando ele começou o seu reinado, quando Deus o constituiu rei, no lugar do seu pai, Davi, o que é que ele fez? Opa! Ele subiu para um monte. Lá no altar. Pegou o que de melhor ele tinha o quê? Mil bois. Mil sacrifícios. Mil bois. E sacrificou a Deus. Ele sacrificou. Ele começou sacrificando. E que lá do alto descia o sangue assim lá no monte. De tantos que eram. Tantos que eram. Ele sacrificou o melhor que ele tinha para Deus. E ele sabe o que ele pedia? Ele falou, Deus, me dá aqui sabedoria para eu entrar e sair desse povo. Porque o teu povo é muito. Como é que eu vou julgar esse povo? Eu preciso da minha direção, da minha sabedoria. Para saber o que fazer diante do teu povo. Diante do que o Senhor está colocando na minha mão. Então, Deus respondeu, sabe o que ele dizia? Porque você não me pediu riqueza, nem honra, nem os teus inimigos na tua mão. Eu vou te dar a sabedoria. Vou te dar a honra, a riqueza e todos os teus inimigos na tua mão. Vem de Deus a riqueza, a sabedoria, o poder, a paz para você desfrutar. Como veio da sua mão. Eclesiastes 2, 26. Quem escreveu Eclesiastes, quem pode me dizer? Salomão. Eu vou continuar aqui no Salomão, agora Salomão. Não tem como não falar de prosperidade, se não falar de quem Deus constituiu com a sabedoria dele. Eclesiastes 2, versículo 26. Olha o que Salomão escreveu. Que coisa maravilhosa. Porque o homem que é bom diante dele, eu vou falar assim, o homem que agrada a Deus, diante dele, quem? De Deus. O homem que agrada a Deus, dá a Deus. dá, é dado, dá a Deus, sabedoria e conhecimento e alegria. Deus dá sabedoria e conhecimento. E a alegria é para quem vai dar vontade dele, para quem agrada a ele. Mas ao pecador, olha o íntimo aqui, mas ao pecador dá trabalho para que ele a junte e a montore para dá-lo ao que é bom diante de Deus. Para que morra de esperança para aquele que agrada a Deus. É isso aí. É isso aí. Como assim? Para nós, o povo de Deus, que agrada a ele, ele dá conhecimento, sabedoria e tudo com alegria. O ímpio dá trabalho. Não tem conhecimento, não tem a sabedoria, muito menos alegria. Mas ao que? A pressão do Espírito. Trabalha para eles. Para deixar a gerança para os outros. Porque o coração aqui não discuta. Não tem mais alegria para discutar. Ele vai a mão do ar e vai deixar. E vai deixar. E que deixe o povo de Deus. Como diz a palavra, pode deixar para você, para mim, para nós. Para nós. Foi a palavra que eu não disse. Mas vamos pensar. Ao que agrada a Deus. Deus dá sabedoria. Então, peraí, eu tenho que fazer a minha parte. Qual a minha parte? Eu disse que a minha parte é ser perito. Ser o melhor, especializado, dar tempo, ter qualidade, ser excelente, para ter experiência. Fazer a minha parte. e agora, e agora, a outra parte. Poxa, eu não tenho tanta inteligência assim, Senhor, da inteligência. Eu não tenho tanto conhecimento assim, o Senhor te dá conhecimento, o Espírito Santo te dá conhecimento. Mas, eu não sei o que fazer, o Espírito Santo pode dar o caminho, vai tirar a direção, o que fazer? Então, peraí, se Deus vai me dar sabedoria, reconhecimento e alegria em tudo isso, eu preciso pensar como Deus pensa. Deus não pensa que você é pequeno. Deus não pensa que você tem deficiência mental. Deus não pensa que você não teve um lar estruturado. Deus não pensa que você não teve uma família boa. Deus não pensa que você não teve dinheiro. Deus não pensa assim. Sabe como Deus pensa? Eu te escolhi. Então, eu tenho que pensar como? Deus me escolheu. Está certo. Eu não vou. Ignorar os fatos. Mas, eu acredito na escolha de Deus. Eu prefiro acreditar em Deus do que nos fatos que eu estou vendo. Então, aí eu já tenho um passo positivo. Eu tenho que acreditar na escolha de Deus. Eu tenho fé no que Deus acredita. Eu tenho fé em Deus, acredito em mim. Então, está aí. se eu acredito em mim, como eu não posso acreditar? Como eu não posso acreditar? Então, para de ser complexo. Para de falar que não é ninguém, que não é nada, que não pode, que não é isso. Para de ser um limite. Em você. Deus não pode ser um limite no cérebro humano. Deus não é muito humano. Então, eu acredito na escolha de Deus. Então, eu posso acreditar em mim. Por quê? Porque Deus me escolheu. A palavra está dizendo, Deus escolheu ação. Sua paz é sacrificada. E deixa Deus fazer a dele. Deixa Deus fazer a dele. Então, eu tenho que confiar em Deus e fazer o meu melhor. Eu tenho que me dispor, dar tempo para Deus e para o que eu vou fazer para Ele me capacitar, colocar oportunidade diante de mim. Porque a palavra dEle fala que todo mundo coopera para o bem daquilo que tem que propor e ter tudo com Deus e ama a Deus. Então, o principal é Deus. Depois, Ele vai te dar o conhecimento da sabedoria, Ele vai capacitar, Ele vai colocar oportunidade diante de ti e mais, Ele não vai te deixar só Ele vai te guiar por todo o caminho. Por todo o caminho. Por toda a sua vida. Por toda a sua vida. E tudo que você alcançar, conquistar, porque aquele que obedece o Senhor, as bênçãos de Deus, o segue, o alcança. Tudo que você alcançar e conquistar com Deus pode desfrutar com paz e alegria. Não tenha medo de perder nada. Com Deus a gente não perde. A gente sempre multiplica. Sempre multiplica. Então, peraí. Qual é o seu diferencial entre os especialistas? Deus? Deus. A paz, a alegria, a prosperidade com Deus. Porque tem gente que tem a mente. Status, vamo a dinheiro, diploma, conhecimento humano, status, o que você vai chamar. mas essa pessoa é uma pessoa vazia, deprimida, irada, orgulhosa, soberba, ninguém quer ficar perto. adianta de que tudo que ela foi perigo, tudo que ela fez, tudo que ela especializou, tudo que ela tem de parão, de paridade, de excelência, se ninguém quer trabalhar com um profissional assim. Ninguém quer trabalhar com um que é insuportável. então é necessário ser humilde para aprender com Deus. E depois, aqui na Terra, faça o que tiver que fazer, se especializa mesmo, escude medo, mas sem Deus, eu vou dizer o que Salomão diz, é vaidade e aflição de espírito para você trabalhar e amontoar e sofrer por isso. Prosperidade só vale a pena com Deus. Então seja melhor no que você faz, estude, se especialize, dedique tempo. Errou? Continua. Você sabe como fazer. Quando eu erro, eu sei o que eu não devo fazer mais. Então isso aqui está fora. Agora eu vou continuar, tentando acertar, eu vou acertar o caminho. Eu vou me especializar, eu vou me dedicar, eu vou dar tempo para isso aqui, mas eu vou dar tempo com Deus. E aquilo que eu não souber, eu vou falar, Espírito Santo me direciona, me ajuda, me dá o caminho. Antes de qualquer coisa, Senhor, vai atente, vai comigo, me ajude hoje no trabalho pelas minhas mãos, me guia nesse dia. E aquilo que eu não souber, me ensina, me dá o caminho, qual é a oportunidade, qual é a pessoa certa, hoje diante de mim, me dá o caminho, o que eu devo fazer, o que eu devo ler, o que eu devo agir, me ajuda. E Deus vai te ajudar. Assim como ajudou a Salomão. A primeira coisa, ele sacrificou, e orou a Deus, e pediu aquilo que ele não tinha. Porque o dinheiro, é só algo que vem como consequência, consequência dos teus árvores. Mas, a paz e a alegria, só pode vir de Deus. Vem de Deus. Não adianta falar, eu quero paz e alegria, sem dinheiro, que a sua paz vai embora da alegria também. Eu nunca vi, o cérebro de Deus, se ele ser errado, o cérebro de Deus, não ter como honrar os seus compromissos, ou como se sustentar para o todo mundo. Não, não, não. Esperei com paciência do Senhor, o Senhor se inclinou para mim. Maravilhoso. Salmo 40, mas até que tem pecado. E me tirou a mão, chave do outro, e me prendeu. Ele falou, não, não é prosperidade. Está com um monte de pecado, pelo amor de Deus. Esse Salmo não é para prosperidade, é para libertação. Amém? é um blusinho versículo solto para dar a ocasião que é contrário a vontade de Deus vai ficar fomega é a frente com ela que ela trabalha ela agita ela sabe trabalhar coletivo ela sabe fazer o que precisa ser feito e olha que é só uma criatura não tem nem inteligência amém? a palavra do Senhor a palavra do Senhor